A Sabesp e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado dão início amanhã às obras para implantação do sistema de abastecimento de água dos bairros de Barra do Saí, Baleia e Camburi, Camburizinho, na costa sul de São Sebastião. Campanha de anistia fiscal começa nesta quinta-feira em São Sebastião. A ação, que dá descontos de até 100% em juros e multas, vai até junho. Prefeitura concede permissão temporária de trabalho para ambulantes da Praia Preta do Sul. A medida visa assegurar atividade em outras praias até o dia 31 de dezembro. Polícia Municipal de São Sebastião ministra treinamento de defesa pessoal para a GCM de Caraguatatuba. Cerca de 30 guardas civis municipais do município vizinho participaram da capacitação. Educação de São Sebastião recebe doação da Vivo de equipamentos eletrônicos e material escolar para a Escola Nair Ribeiro de Almeida, em Juqueí. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível! Tchau! 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 Tchau!